Olá pessoal, tudo bom? É isso aí, my lords, lords, lords significa senhores, senhores. Olha, quero mandar um abraço aqui pra todos vocês que sempre estão entrando aqui no nosso canal e ajudando esse canal a crescer. Não se esqueça, deixa o seu like, curta, se inscreva no canal pra você não perder coisas excelentes. Vamos lá! Cara, se você ainda não tá ganhando 20 dólares por cada superfã, você tá perdendo dinheiro, tá? Então, se sua página tá monetizada, você pode aí, ó, nosso colega aqui colocou pra R$19,00 cada pessoa. Porém, cada pessoa que coloca aqui R$19,00, o Facebook tá dando 20 dólares pra ele. Então, fica aqui a dica, tá? Fica a dica aqui pra você colocar os seus seguidores, os apoiadores pra que possam abençoar a sua vida. Essa promoção, ela é por tempo limitado do Facebook, tá? Existem algumas páginas que estão ganhando 5 dólares, outras 10 dólares. Existem pessoas aí que estão fazendo até troca, né, pedindo pra família fazer apoio aí, porque imagina só, você paga 20 e o Facebook dá um incentivo de 20 dólares. Parabéns pra todos vocês, que Deus te abençoe, sucesso, tá bom? Olha, não se esqueça, se você quiser falar comigo, entre no meu Instagram, deixa eu ver se o meu Instagram tá aqui. Isso aqui é o Instagram do meu colega nosso, ele tá negociando. Deixa eu ver se o nosso Instagram aqui... Você que é seguidor, você que é inscrito no nosso canal, você pode entrar em contato diretamente com o meu Instagram aqui, tá? Instagram. E aí você consegue falar comigo, que Deus te abençoe. E aí, ó, não se esqueça, o melhor site, o melhor site pra você saber tudo sobre o Facebook tá aqui, ó. Esse site aqui, ó, divulgue aí pra sua galera, a vitrine, tá? Saiba tudo sobre o Facebook, ó, saiba como usar o Facebook, como fazer login, quatro etapas de várias formas, como desligar o Facebook, isso aqui é, ó, excelente. Atendimento ao cliente, como você fazer da melhor forma. Um abraço, sucesso e Deus te abençoe, espero que tenha te ajudado nesse tutorial.